Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode instalar a ferramenta Google Tag Manager no seu site de forma super simples. Eu vou te passar todo o passo a passo, vou te passar algumas orientações do que você deve fazer e eu peço que você fique até o final para pegar todas as configurações e instalar essa ferramenta da forma correta dentro do seu site. Olá, meu nome é Caroline Cristo, eu sou webdesigner e nesse canal eu te mostro como você pode criar um site de forma simples e sem estresse. E nesse vídeo eu vou te mostrar todo o passo a passo de forma bem simples, bem direta ao ponto de como você pode instalar a ferramenta gratuita do Google que é o Google Tag Manager. Essa é uma ferramenta que você pode utilizar para gerenciar os códigos do seu site e facilitar todo esse processo de instalar e desinstalar códigos para que você não precise ficar entrando no WordPress toda hora. Então com o Google Tag Manager você vai conseguir gerenciar todos os códigos do seu site em um só lugar. Não importa se você está trabalhando com o código do Pixel do Facebook ou se é o código do Google Ads, se é o código do Google Analytics, você vai conseguir pegar todos esses códigos e colocar em um só lugar, o que vai poupar o seu tempo e facilitar o gerenciamento da sua equipe. Então eu recomendo que você utilize essa ferramenta, inclusive é recomendado que você use essa ferramenta para facilitar esse gerenciamento e também para evitar qualquer tipo de problema no funcionamento do seu site. Porque se você ficar pegando esses códigos e colocando dentro dos códigos do seu site, isso pode prejudicar o funcionamento dele. Então é super recomendado utilizar essa ferramenta e eu vou te mostrar passo a passo como você pode instalar ela dentro do seu site. E um detalhe que eu preciso comentar aqui é que nesse vídeo eu vou utilizar a ferramenta WordPress como exemplo para te mostrar como a gente vai fazer a instalação do Google Tag Manager. Mas se você está utilizando alguma outra plataforma como a Wix, como a Nuvem Shop, a Shopify, a Clickpages ou se você criou o seu site do zero com programação, nesses casos é interessante você adaptar essa explicação de acordo com a plataforma que você está utilizando. Porque cada plataforma tem um jeito diferente de a gente instalar esse tipo de ferramenta. Aqui no LodgePrice é super simples de fazer, bem rápido mesmo, mas dependendo da plataforma que você está utilizando pode ser que você precise fazer coisas diferentes. Eu vou te mostrar aqui a base de como que funciona esses códigos, mas se você tiver alguma dúvida você pode entrar em contato com o suporte da ferramenta que você está usando para que eles te ajudem a fazer essa instalação da forma correta. Então fica essa dica para você, muito importante que você verifique isso, tá? Eu vou te mostrar aqui todo o passo a passo e no final também vou te mostrar como você pode verificar para ver se a instalação foi feita da forma correta ou não. Então fica comigo até o final para pegar todo esse passo a passo, tá? Então vamos começar aqui com a instalação. A primeira coisa que você vai fazer é acessar o site do Google Tag Manager. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição. Ou você pode vir aqui no Google, digitar Google Tag Manager e clicar aqui nesse link que você vai chegar nessa página aqui, bem simples, bem fácil. E aqui você vai criar a sua conta. Interessante comentar que você vai precisar de uma conta no Gmail para você acessar essa ferramenta. Então você vai vir aqui no Google, vai vir aqui em conta e aqui você vai clicar em adicionar uma conta ou criar uma conta nova para você utilizar aqui na ferramenta, tá? Feito isso, você vai clicar aqui para criar uma conta aqui no Google Tag Manager e aqui você vai colocar o nome da sua conta. E você pode colocar o nome do seu site, pode colocar o nome da sua empresa, o nome que você quiser. Agora, geralmente eu coloco aqui site e o nome do site. Eu vou colocar aqui site exemplo, dessa forma aqui mesmo, bem fácil. Isso aqui não interfere em nada, tá? As configurações. Aqui em país você vai colocar Brasil ou o local onde você mora. E aqui você não precisa compartilhar, tá? A gente pode deixar desmarcado aqui. Aqui embaixo a gente vai colocar o nome do container. Geralmente a gente coloca o domínio do site, que fica mais fácil da gente organizar. E aí você pode vir aqui no seu WordPress, copiar aqui esse link, clica aqui em CTRL C. Aí você vai voltar aqui no Tag Manager, cola aqui e aí vai aparecer esse aviso. E aí você precisa retirar essas informações aqui, ó. Essa barrinha e também essas informações aqui de HTTPS, dois pontos, barra, barra. Vai tirar isso aqui e vai deixar apenas o nome do seu domínio, que é o endereço do seu site. Deixa dessa forma aqui. Coloca essa opção, web, para você coletar os dados de um site. Coloca aqui como web. E aí você clica aqui para criar. Vai aparecer os termos de serviço e é importante que você clique aqui para aceitar, tá? Você vai colocar aqui em português ou em inglês, dependendo do lugar onde você mora. Coloca aqui português. Clica aqui para aceitar e aqui você vai clicar em sim. Espera alguns instantes. E aí você vai chegar nesse painel aqui, que é o painel do Google Tag Manager. Aí vai aparecer esse aviso aqui para você com os códigos que você precisa adicionar no seu site. Calma que não é nada complicado, tá? Sei que isso aqui pode assustar algumas pessoas, mas não é nada complicado. A gente precisa colocar esses códigos aqui para vincular o seu site com a ferramenta do Google Tag Manager. É super simples de fazer. E aí só para reforçar, esses códigos aqui podem ser colocados de formas diferentes, dependendo da plataforma que você está usando para criar o seu site. No WordPress é super simples de fazer, mas em outras plataformas pode ser que você precise colocar esses códigos em locais diferentes. Em alguns casos a gente só precisa utilizar essa informação aqui, ó. Em alguns casos é só você pegar essa informação aqui e colocar lá na plataforma e já funciona, tá? Mas na maioria dos casos você vai pegar esse primeiro código aqui e vai colocar no head da página. Aí vai ter um campo informando para você colocar dessa forma aqui. E o outro código vai ser colocado na abertura do body, que já vou te mostrar o que isso significa, tá? Mas é basicamente dessa forma que a gente divide o código e eles devem ser instalados dessa forma. Se você, inclusive, criou o site utilizando programação do zero, você precisa colocar esses códigos aqui no HTML do seu site para que ele funcione corretamente, tá? Mas no geral a gente vai utilizar essas orientações aqui. E a minha recomendação é que você pegue aqui uma parte do seu computador, clica aqui no novo, aí você coloca aqui, ó, documento de texto. Não precisa nomear não, só você abrir aqui o documento de texto para você salvar essas informações, ó. Clica aqui para copiar. Aí você coloca aqui head, só para você saber onde que você vai inserir esse código. Aqui embaixo também. Você dá um espaço aqui, ó, coloca body. E aqui você coloca o código. Só para você deixar salvo aqui, para ficar mais fácil para você. Vamos clicar aqui para salvar. E agora você vai acessar o seu WordPress, ou a plataforma que você está usando para criar o seu site. Aqui no caso do WordPress, a gente vai vir aqui na aba de plugins. E vamos adicionar um novo plugin para a gente adicionar aqueles códigos. A gente vai vir aqui em adicionar novo. Aí aqui você vai digitar o nome insert headers and footers. Eu vou deixar o nome desse plugin na descrição para ficar mais fácil, tá? Mas é esse nome aqui e é esse plugin que você vai utilizar. Aí você vai ver aqui, ó, que tem 2 milhões de instalações e ele foi feito pelo WP Code. É só você clicar aqui para instalar agora. Isso é um plugin bem confiável, tá? E é muito bom da gente utilizar. Aí você vai clicar aqui para ativar. E ele vai aparecer aqui para você ou você pode acessar ele aqui na lateral, ó. Recomendo que você acesse aqui pela lateral, que aí você já clica direto aqui nessa terceira opção, que é header and footer. Aí vai aparecer essa opção aqui para você. Esses campos aqui de header, body e footer. E aí vamos voltar aqui para a orientação que a gente recebeu, que é de colocar esse código aqui no head. Então a gente vai copiar esse código, vamos colocar aqui no head. E aqui a gente vai colocar o segundo código no body. Copia e coloca aqui no body. Aqui no footer a gente não vai colocar nada. A gente vai colocar só nesses dois campos aqui. E aí você clica aqui para salvar alterações, ó. Bem aqui em cima. Aqui foi salvo corretamente. Pode fechar aqui essas abas. Podemos voltar aqui no painel normal. E podemos voltar aqui no site. Agora a gente precisa verificar para ver se essas configurações estão funcionando corretamente. Então a gente vai voltar aqui no Google Tag Manager. Clica aqui em OK. E aqui você vai clicar para visualizar. E essa ferramenta aqui, que é o Tag Assistant, ele serve para a gente analisar se os códigos estão funcionando ou não no nosso site. Então sempre que você quiser verificar se um código está funcionando, você pode utilizar essa ferramenta clicando bem aqui em visualizar. E aqui a gente pode colocar o endereço do site. Só você copiar aqui. O endereço do site onde você fez a instalação do Google Tag Manager. Clica aqui para conectar. Ele vai carregar. Vai abrir aqui uma nova página. E vai aparecer aqui na lateral que o Tag Assistant foi conectado. Mas para você verificar se o código está funcionando, você precisa voltar aqui em Tag Assistant. Aqui vai aparecer que foi conectado. Clica aqui para continuar. E aqui aparece todo o relatório de todos os códigos que estão funcionando no seu site. Aqui no caso está aparecendo uma Tag do Google encontrada. Vou até traduzir aqui para português para ficar mais fácil. E aí nós temos aqui uma Tag do Google encontrada. E aparece aqui o código do meu Google Tag Manager. No caso do seu site vai aparecer o seu código. E aí você pode até verificar que esse código que aparece aqui é o mesmo que aparece aqui no meio do código. Está vendo? GTM, T7, RQ, tudo certinho aqui. Isso significa que a Tag do Google Tag Manager está sendo disparada e ela foi instalada corretamente no seu site. Aí você pode fechar aqui para a gente encerrar aqui esse teste. Aí você pode voltar aqui no Google Tag Manager. E agora você pode utilizar o Google Tag Manager tranquilamente porque ele já foi instalado corretamente no seu site. Aí agora é só você clicar aqui para instalar uma nova Tag. Você pode instalar a Tag do Google Analytics, do Facebook, do Google Ads. Pode fazer todas essas configurações clicando aqui em Nova. Coloca aqui o nome da Tag que você quer inserir. E aqui você tem uma lista de várias opções que você pode utilizar. É só você ir adicionando no seu site. Aí depois você clica aqui para enviar. E dessa forma você pode organizar todos os códigos do seu site aqui pelo Google Tag Manager. E além do Google Tag Manager, tem várias outras configurações que você pode adicionar no seu site. Se você quiser saber mais sobre isso, clica nessa playlist ou nesse vídeo que vai aparecer aqui na tela para você ver essas outras configurações que você pode adicionar no seu site para aumentar as suas chances de venda, para adicionar novas funcionalidades. Então fica como sugestão para você. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like para apoiar o nosso trabalho. E se inscreva no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. E eu te vejo no nosso vídeo.